O que eu tô falando? Clareia nele, mano Olha lá, deixa a lanterna nele, Línica Deixa lá pra você ver O bagulho, né? É grande, eu tenho que filmar pra galera também Aí, rapaziada, o cara não acredita, ó Ele fica aqui, sim, não tem nada Ele tá subindo? Cara, parou, tava subindo, parou Olha lá pra você ver, viu, Línica? Acredita? Mano, bicho feio Só, rapaziada, galera, estamos aqui na Lenda do Lobisome Hoje o bicho vai pegar Tá, minha irmã aqui, que já tô acostumada a vir comigo E o meu primo Línica Só que, rapaziada, o cara não acredita Não, mano, a galera que é inscrito no canal Sabe, o bagulho é louco, Línica Então, mano, não adianta eu falar com você Pra falar que é verdade, Angélica O jeito é ele ir e ver, beleza? Mano, tem coisa de sal Aqui na Airsoft Você tá sem, né, Angélica? Só deixa você com isso Se acontecer de dividir Você tá com o rádio e a Angélica tá com o rádio, beleza? Então, mano, vamos, Angélica Eu também não trouxe nada Eu só quero que ele veja que é real Vem Certeza Ó, Angélica, olha aqui, ó Deixa eu te explicar Abaixa a lanterna Não, abaixa aqui, ó Qualquer coisa Você segura nela aqui E mexe pra frente você Segura na câmera, não consigo não Consegue, pode ir que você vai Tá muito forte, ó Não é não, aqui, ó Com uma mão só, não? Aqui, ó Ixi Vem, vem, vem Peraí, a lanterna tá Tá, consegui Cuidado, cuidado Lobisome, você tá aqui? Mano, ficou de carne Tá vendo aquela árvore lá? Sabe que tá pegando na câmera, Angélica? Não, não sei Não sei, pra essa aqui Deixa eu ir lá Vai filmar lá Olha aqui Cuidado Olha lá Olha lá pra você ver Olha lá, Angélica Olha o Lobisome Fapo É ele? Tá vendo de barra da árvore? É ele? Olha o Ronaldo Deixa o tamanho que ele é Calma, calma Não pode apavorar não, doido Agora você tá vendo? Eu vi, mano Eu vi Nossa, Marcelo Ele é grande Olha lá, viado Vamos lá Eu quero ir de perto Eu quero ir de perto Vem Mas você não tem levantado nós? Não, não Olha lá Ah, ele mexeu O que eu tô falando? Clareia nele, mano Olha lá Fecha sua lanterna nele, Lino Fecha lá pra você ver O bagulho não é grande Eu tenho que filmar pra galera também Aí, rapaziada O cara não acredita Peraí, fica aqui, sim Fica Ele tá subindo Cara, parou Tava subindo, parou Olha lá pra você ver Viu, Lino? Tu acredita? Deixa o fim, velho Tô te falando, viado Vem pra cá Não sei Ali a árvore que fica é aquela Mas por que tá aqui, então? Não sei, mano Vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem Ah, pô Apaziada Eu falei pra ele, viu, Lino? Tô falando cedo, velho Não dá pra acreditar nesse nome Não, tô te falando, hein Marcelo, mas será que ontem Era esse o lobisomem? Era esse, gente Só que ele não apareceu Ele tá lá Olha, olha, olha Tem que olhar Se ele sumir Cadê? Vai lá Olha lá, Angélica Mano E aí, lobisomem Sobe aqui pra cima Aqui, ó Não, é O Lino que não acreditava Lino Cai, ó Olha lá, viu? Também não Deixa ele aí Gente, eu... Ai, credo, velho Olha o barulho dele O que que não é isso faz, gente? Viu, Lino? Tô te falando a verdade, viado Mas como que ele fica aqui, assim? Mano Faz assim, ó Fica aqui em cima Seis, dois Que eu vou descer aqui Pé da árvore dele Tá bom? Aqui, Marcelo Você vai lá sozinho? Fica aí Fica aí Não, não Pode ficar aí, viado Rapaziada, eu vou aqui na árvore dele, ó Vou aqui, mano A árvore que fica é essa aqui, galera Olha aqui Meu Deus, mano Se ele vim pra cá Vocês me falam, hein, Angélica Olha, rapaziada Galera Ei, lobisomem Marcelo, cuidado Eu tô aqui Vem aqui Cadê? Meu Deus Tá ali de trás da árvore, ó Marcelo, vem pra cá Calma, calma Vou subir Sumiu Na árvore lá Ele não tá mais Cadê ele? Credo Que bagulho feio, mano Marcelo Aí, ó Calma, calma Ele é muito mais forte que nós Eu tenho arma aqui, ó Fica aí, fica aí Aí, o Link tá apavorado, o Link Cuidado Ele quer passar no trio, parece Calma, calma Nossa, ele tem que ir pra aquela árvore Eu queria que ele fosse pra árvore, Angélica É, ele quer passar no trio Deixa ele passar Vixe, ele, deixa ele Fica escondido Agacha, agacha Agacha que ele vai passar É, ele quer passar, ó Agacha, o Link Ó, o Link Vem aqui perto de mim Você tá apanhando da arma, mano Vem aqui, vem aqui Deixa eu te mostrar como é que é Eu acho que você vai mudar de árvore Peraí, calma aí Clareia aqui, Angélica No Link É aqui, ó Pega a arma aqui, ó Põe ela aqui, ó Cadê o coldre? Abre aqui Aqui, viado, ó Aqui, ó Pode deixar aqui Pode deixar, mano Esquenta a cabine Cadê? Tá lá, Angélica? Ah lá, ele tá mudando, ó Cadê? Fica agachado, mano Fica agachado Cadê? Ai, tava ali, oi Então pode deixar, pode deixar Ali, ele tá no meio do caminho, ó Ah, ele quer mudar Não, deixa, deixa, agacha, agacha Se ele for lá pra árvore, eu vou tentar pegar ele Viu, Link, não é esquisito, né? Não, é estranho, é estranho Tem que ter calma, velho Olha aí, ó Ele tá gritando Olha ali, Angélica, ele tá lá Calma, calma Tem que ter calma, filhado Ele tá apavorado Porque nós tá filmando Rapaziada, ele tá indo lá pra árvore, mano Calma, Angélica, calma Só nós, ele não Olha lá, ele tá passando, ó Deixa ele ir, deixa Não, deixa, vai Tá lá, tá lá, mas deixa Ele tá indo pra cá Ele tá indo pra cá Agacha, gente Não, pode ficar de boa Pode ficar de boa Calma, calma, calma Será que ele tá se transformando, não? Meu Deus, mano Que isso, velho Faz assim, velho Põe a arma aqui, ó Põe aqui, ó Põe nós pega ela Pode pular Agora não tá, né Cadê, Angélica? Cala aí, ele tá indo pra árvore Ele tá indo pra árvore Não, calma, calma Acho que ele não tá ouvindo ele falar Calma, calma Eu vou ficar aqui, ó Eu vou desfilar e vou pegar ele Fica me esperando aí, Lênica Fica aqui, ó Tá vendo aqui, ó Fica aqui no pé do morro Calma aí Pode ir, pode ir, pode ir Ó, Diego, vamos fazer assim Lênica Quem quer descer comigo Eu vou Você fica aqui, Angélica Então, você tá com o radinho aqui, ó Lênica Você fala com ela Beleza? Beleza Lobisomem ir pra árvore Ele vai subir na árvore Eu tenho certeza disso Tá ligado, né? Ele tá indo pra árvore Pra ficar de boa Vão descer comigo, Lênica Tá pegando, tá pegando Beleza? Ele vai subir na árvore Ele vai estar debaixo da árvore E eu vou lá, Fergui? É, filma aí lá Peça aqui, Diego Segura aqui Peça aqui sua árvore Pode deixar ela aqui, viada E eu clarei aqui pra mim, Angélica Aqui, ó Deixa aqui, ó Não, não A sua árvore já era Você quebrou Não, não tem por questão Não, mano Fazer o que, mano? Vem, vem Olha lá, ele tá debaixo da árvore Ô, Lênica Você tem que clarear nele comigo, hein, mano Que firmeza? Angélica Mas vai descer Tá bom? Obrigada, Lênica Pelo amor de Deus Olha lá, Lênica Olha lá, Lênica Olha lá, Marcelilá Meu Deus, mano Credo Eu tô vendo, hein Já sei o que eu vou fazer, Angélica Quer ver o que eu vou fazer, ó Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu conversar com vocês Pra não ficar muito grande, Angélica Esse vídeo Vou parar esse vídeo E vou começar outro Nós descendo lá, Lênica Beleza Então tá, mano Rapaziada O vídeo tá muito grande já Pra não ficar muito um vídeo grande Eu vou parar Vamos tentar cercar ele Ainda vai descer Eu quero filmar ele de pertinho Pra vocês, mano Hoje eu filmo, mano Olha lá, ele tá lá Agora é só descer E cercar ele E aí 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 Obrigado.